Deputado Giovanni Scherrini, PDT Rio Grande do Sul Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares As pessoas mais entendidas no Brasil e mais inteligentes saíram dizendo que o povo na rua não pediu reforma política Mas aonde começa a corrupção no Brasil? Se não é nas eleições, nas eleições nacionais, municipais E eu sonho há mais de 10 anos, desde que era deputado estadual Com reforma política, apoio todo tipo de plebiscito Financiamento público de campanha, lista partidária, fim de coligações Campanhas com teto, valor, máximo de gastos Só que isso eu sei que não vai acontecer Então se não vai acontecer isso, nós temos que encontrar um outro caminho Acabar com a reeleição no Brasil O maior fator de corrupção nesse país é reeleição Acabar com a reeleição, acabar com coligações Acabar com financiamentos de empresas nas campanhas Eleições de 4 em 4 anos em todos os níveis Acabar com o suplente de senador Que vergonhosamente ontem o Senado Apoiou, aprovou a continuidade de suplente de senador É uma vergonha Estamos ao Brasil inteiro dizendo Chega de corrupção, chega de absurdos Ter 16 senadores lá do outro lado Sem um voto nesse país Então, senhor presidente Acabando com a reeleição Nós acabamos com grande parte E acabar com o segundo turno também Espero que essa casa faça alguma coisa Porque lá no Senado já vi que não sai nada Obrigado, senhor presidente